A rede social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal Crack, tá nova, altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior Um que nem liga pra você, se cê é querido ou não Conte os likes pra saber, foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento Boa tarde, Batalha da Leite Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Military Que cara! 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 Pô, pô! Pô, pô! Aí, da hora! Olha só que dupla maluca! Hoje vocês vão ver como criança mecha que vai ficar confusa O que apanha é o que nunca ganha Esses dois aqui vão sair pra fumar um crack Olha que da hora! Vão bater no usuário e no filhote do bate! Não meu parceiro, porque meu freestyle é o que traz a mudança E com esse primeiro verso que você mandou, você ganha apenas esperança Hate, até te respeito, em várias batalhas sempre engota Só que com esse cara vai perder o conceito, não rima porra nenhuma e só falar uma bosta Mas se precisar, vou carregar, essa é a arte de improvisar Você não entende, na batalha da leste, com a minha mente agora conectar Você é o filhote do basque, mas não entende, no freestyle agora é rap É o filhote do basque, vai tomar pouco, eu jogo é bacete Você joga bacete dentro da esquete, mas não acaba o seu fim Eu quero que você se lasque, só cita no nome do basque pra ganhar de mim Vamos entender, por isso você se acostuma, o pitieto dele que quer tempo de batas Você não ia porra nenhuma Ele foi me chamar de bosta, mas ele ficou sem argumento e ele travou na resposta E só citando o nome do basque que eu consigo vencer As outras 5 que você se tomou do de 2 a 0 eu ganhei fazendo o quê? Criticou que eu travei e travou o caralho, saiu da mesmice Errar uma vez é ser humano, errar duas vezes já é burrice Pelo menos você é para meu mano, e pra mim você é preguês Eu ajudo o hate e o basque, eu bato em uma cada vez Mano, nada bom o que você falou, agora eu represento no R.A.P. Você pode errar quantas vezes for preciso, o importante é aprender Eu nunca desisti meu mano, você foi burro e já errou também Para de julgar os outros porque ele aprende e pode ir muito mais além Pode ir mais além, mas comigo você não compete Algumas semanas atrás eu lembro eu tirei o AJ, a gente está estrela verde Você falou que você ganha de mim, mas sabe que isso é comum A J virou tanto que eu peguei, se o plac é que eu saiba, já está 5 a 1 Eita, bigodadas Vamos lá, vamos lá Cadê o barco? Barulho para quem gostou das imãs de AJ Diferentemente, ficou computado, obrigado, agradece Diferentemente, barulho para quem gostou das imãs do rap THM E o rap THM 1 a 0, mais 5 a 3 do que tudo que vai até o que terminou Começa Você sabe né mano, joga uma porta aí na mão pro cara Espera aí DJ, antes de começar assim rapidão Segura isso Ô por favor mano, tem várias crianças aqui mano Quem tiver dando estrada aí em volta da roda, seja cigarro, seja um beck Por favor mano, você sabe no começo da batalha Ô malandro Andrade, já maloquei, nós não deu um salve mano Nós não trocou a ideia, todo o respeito parceiro Você não tá moscando, você não tá cheio de brisa que você não tá entendendo o salve O salve é simples irmão, vai lá pro outro lado truta, tá ligado É isso mesmo, vamos aí, vamos aí Agora nós vamos, o J é o cabelo pra cima DJ mais sério Pega uma porta aí J é o mbodei, DJ fã, salve meu truta monstro Joga a mão pro Raça aí, eu tô na Leste, o bagulho vai doidar Ah Ei, 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 ei Vamos na camisa com olho e sentado na mesa E o bote de mim o quê Nasce em caso de... Vamos na camisa com olho e sentado na mesa Tipano e o bote de mim o quê Nasce em caso de... Ninguém vai Ja만... Pescarai, pescarai, pescarai Lou, 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 chá O AJ tá sempre, chega aí, que me dá mentira Cê vai perder, porque hoje eu vou enfrentar a minha ira Eu pisei na leste, e o seu ferro voltou Eu perdi pro AJ e pro Hatch, e só uma história só de pescador De pescador, porque se ela sempre acontece Deve não ser você, ou o peixe na rede Que é pescado, enfim, tristeza Ah, é o do Hatch, olha só que moleque louco Só que a minha dança, e aqui erro Então não julgue o erro dos outros Tudo bem, meu parceiro, já errei na vida Verdade, isso é normal, que nem eu falei Errar uma vez é legal, a burrice que é fatal Eu já errei, muito na vida, isso é verdade Eu vou além, em cima do palco, eu busco um acerto O acerto não é ser melhor que alguém Aqui não é história de pescador No freestyle agora tu entende, tu vai até ouvir minha dor Aí meu mano, você não entende No freestyle agora o Red capacita Minha história não é de pescador Minha história é de uma lenda viva De uma lenda viva, mas que não manda bem Eu não vou escutar a sua tristeza História triste, todo mundo já tem Nós queremos saber de disciplina Não queremos saber de indofina Eu me sinto com tua história triste Eu me sinto em sua regina Então não tava quando vai falar Você falou que não quer ser melhor do que alguém Mas o seu dedo vai apontar e falar que o cara ali não rima bem Então antes de julgar Você pensa que você também tem que me encante E se põe no seu lugar O gel não dá, mas é na roda gigante Roda gigante que eu tô por baixo E um dia eu vou dar por cima Quando eu tava por baixo era ninguém E por cima foi quando acertei minha rima Essa é a levada, meu mano Que eu faço minha rima E você tá pronto? Roda gigante pra boia Tirar uma foto no parque do Vila Louca Mano, aqui não é história triste O beat é de drill Eu não vim pra contar história triste Porque triste é história do Brasil Então fica tranquilo na sua, mano Eu sou sagaz Triste é história do Brasil Independente de quem atua vai ser mais Marulho, peço e rodo Cabo o Enzo Vamos lá Por ânimo de rima Marulho, quem gostou das rimas de Duhap e THM Experienciadamente, mente, mente, mente Marulho, quem gostou das rimas de AJ E aí Com rap e THM 2 a 0 Amém